Oito Cantinhos Oito Cantinhos Caça-cutia não é caça-curiango Fata-xó no cantamambi, no cabalho, tchá-tchá Quem vai na chuva vai molhar a cabeleira Tatupeba, macaxeira, curupira, carajá Oito Cantinhos 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 Tô no Xingu, toca marimba não é toca pra mateiro, marajó pegou trigueiro, do Xingu pra Tucumã. Tocou viola, tocou pife, entrou de beira, carã, trucará de napeira, tô tocando, cinturã. Oi, Tocantins, Managuerequi, oi, Tocantins, Managuerequi, toca no Xingu, Maragó. Tô no Xingu, toca no Xingu, Maragó, tô no Xingu, cabelo, buca, e poras, bicharada, bacabaco, carna assada, entupi e bacauá. O pirafara pega peixe, tira cor e o araguaia lava o ouro dos cabelos de Tainá. Oi, Tocantins, Managuerequi, oi, Tocantins, Managuerequi, toca no Xingu, Maragó. Tô no Xingu, toca no Xingu, Maragó, tô no Xingu, oi, Tocantins, Managuerequi, oi, Tocantins, Managuerequi, Tocantins, Managuerequi, toca no Xingu, Maragó, tô no Xingu, Tocantins, Managuerequi, toca no Xingu, Maragó, tô no Xingu, Tocantins, Managuerequi, toca no Xingu, Maragó, tô no Xingu, YET Muito obrigado, obrigado ao Guerdesência. Muito obrigado, do Gamer, do David, do Pharaoh E oign o Guerdes. Muito obrigado, Guerdes Conventionz com vocês. Muito obrigado. Aplausos